Olá, amigos, bem-vindos ao Washington, foradoras da Voz da América. Por causa da Covid-19, ainda não estamos nos estúdios, mas aqui estamos a partir de Virginia, falando em nome de Washington, D.C., para trazer as notícias que marcam a atualidade neste 2 de dezembro de 2020. E 20 é quarta-feira, ontem foi dia 1 de dezembro, o dia que o mundo dedica para recordar a luta contra a pandemia da SIDA, uma luta que acontece também numa altura em que outra pandemia está a devastar o mundo, a pandemia da Covid-19. Agora com boas notícias relativamente às vacinas, com governos de muitas partes do mundo a começarem já a fazer a planificação para a sua vacinação. Destaque aqui para os Estados Unidos e a Inglaterra. Vamos começar pelos títulos que marcam o dia de hoje, aqui nos Estados Unidos. O procurador-geral William Barr diz não haver qualquer indício de fraude capaz de mudar o resultado das eleições de novembro, vencidas pelo democrata Joe Biden. Angola, a Unida quer que o Tribunal Constitucional declare inconstitucional o decreto do Presidente da República Jean Lourenço, que proíbe manifestações. E em Moçambique, os eurodeputados que integram a Comissão dos Negócios Estrangeiros do Parlamento Europeu debatem na quinta-feira, que é amanhã, a situação na província moçambicana de Cabo Delgado. Recordar que esta província a norte de Moçambique e rica em recursos naturais, com realce para o gás natural, é desde 2017 alvo de uma insurgência que as autoridades moçambicanas dizem ter ligação com o grupo Estado Islâmico e muitas pessoas já perderam vida, milhares de outras tiveram que fugir das suas zonas habituais de residência para procurar refúgio e, neste momento, também há uma crise que tem a ver com habitação, que tem a ver com alimentação, nos locais em que essas pessoas se deslocam para procurar o refúgio, com destaque para a capital de Cabo Delgado, que é Pemba, mas também para as vizinhas províncias de Miaça e Nampula, isto a norte de Moçambique. Recordar também, antes de passarmos para as notícias, que, a sexta-feira, temos um novo espaço, que é o Angola Saúde em Foco. E, esta semana, iremos ter uma conversa com o doutor Luvalo Gondala, especialista em Dermatologia. Vamos falar das doenças que afetam a nossa pele, e não só. Será uma oportunidade para colocar dúvidas e pedir soluções. O nosso WhatsApp, tal como sempre recordamos, é o mais um 908-652-4584. Iremos falar, neste programa, de problemas de pele, como dizia, como a psoriasis, dermatite e tantas outras complicações que complicam a nossa saúde e afetam a pele, e tem muito a ver também com a imagem que apresentávamos, e que também são problemas que têm tratamento, ou pelo menos, meios de mitigação. Vamos continuar, vamos agora às notícias. Começamos exatamente em Angola, onde o principal partido da oposição, que é a UNITA, quer que o Tribunal Constitucional, declare inconstitucional o decreto do Presidente da República, de 23 de outubro, que proíbe manifestações e solicita igualmente à Assembleia Nacional a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, as contas do Banco de Poupança e Crédito. Numa conferência de imprensa, nesta quarta-feira, dia 2, em Luanda, a deputada do maior partido da oposição de Angola, Albertina Angolo, disse esperar que a Assembleia Nacional restaura o seu papel de verdadeiro fiscalizador da gestão da coisa pública, porque a gestão do Banco Popular de Poupança foi mesmo danosa. O Banco Público tem sido um antro de corrupção, houve mesmo roubo, saque do horário público, e mandou várias famílias para o desemprego. Palavras da deputada da UNITA, Albertina Angolo. Por seu lado, também o deputado Jorge Vitorino pediu ao Tribunal Constitucional que declare a inconstitucionalidade do decreto presidencial de 23 de outubro, porque viola os direitos consagrados na Constituição da República. E ele disse, neste momento, não há voltas a dar. O Tribunal Constitucional, perante os factos, não tem outra decisão a tomar, senão declarar a inconstitucionalidade do decreto presidencial que restringe os direitos de pessoas se movimentarem. Declaração do deputado Jorge Vitorino, da UNITA, que ainda desclarasseu que a dúvida persiste. Ele também disse que o Presidente da República, ao dizer que o decreto não proíbe manifestações, mas sim ajuntamentos na via pública, equivocou-se, porque mesmo se fosse proibir um ajuntamento de duas pessoas, ainda assim seria violação da Constituição, a não ser que o Presidente seguisse os passos e solicitasse a Assembleia Nacional para decretar o estado de emergência, sublinhou o deputado da UNITA. O partido UNITA, liderado por Albert Costa Júnior, vai agora formalizar esses pedidos junto do Tribunal Constitucional e do Parlamento de Angola. Antes de continuarmos com mais notícias de Angola, deixo aqui colocar uma questão para aquele que nos segue, quer aqui no Facebook e também no YouTube. Qual é a sua opinião sobre esta posição do Partido UNITA de pedir a inconstitucionalidade de uma ordem do Presidente da República e também em relação à gestão que alega ser danosa do banco, deste banco angolano, que é o Banco Estatal, que é o Banco de Poupança e Crédito, o BPC. Pode deixar os seus comentários e nós faremos a questão de partilhar os seus comentários aqui no Facebook, para que os outros fiquem a saber a sua opinião sobre as questões que preocupam Angola e não só. E os comentários passam sempre aqui e já tenho um comentário que é bastante longo, que mais parece um poema, que é do nosso amigo Brumar Luciano. Devo dizer que voltarei a este comentário depois de completar este segmento de notícias de Angola. Vamos agora continuar com mais notícias de Angola. As imunidades que protegem o ex-Vice-Presidente angolano, Manoel Vicente, de processos judiciais, vão ser avaliadas para a Procuradoria Geral da República de Angola, avançou a imprensa em Luanda, uma fonte judicial. Até agora, o ex-Vice-Presidente do país e antigo dirigente da Petrolífera Estatal Sonangol, cujo nome tem surgido envolvido em vários escândalos de corrupção, tem estado a salvo das investigações criminais com base na Constituição de Angola, que concede uma imunidade aos antigos titulares deste cargo, que só terminaria cinco anos após o fim do mandato em setembro de 2022. Mas, segundo uma fonte judicial, a Procuradoria Geral da República vai pedir uma reavaliação jurídica do Estatuto do Vice-Presidente para analisar, estamos a citar, a situação e ver até que ponto está protegido ou não. Por outro lado, o antigo ministro da Comunicação Social e ex-diretor do Gabinete de Revitalização da Comunicação Nacional e Marketing da Administração, Manoel Rabelais, começa a ser julgado dia 9 de dezembro no Tribunal Supremo de Angola. O anúncio foi feito pelo juiz-conselheiro Daniel Modesto, que considerou estarem criadas condições para o julgamento, isto em declarações à Rádio Nacional de Angola. Também de Angola, temos a indicação de que alguns empresários na província da Uila questionam as modalidades que o governo definiu para pagar as obras inseridas no programa integrado de intervenção municipal, sem gravar a entrevista. Alguns empresários disseram que o modelo que privilegia o pagamento das empreitadas de forma equilibrada com a execução física não ajuda o setor. A centralização dos pagamentos é igualmente bastante criticada pelos empresários, uma situação que para o economista Altino Silvano e, no atual contexto, difícil e nada bona as empresas para outro empresário, Carlos Damião, apesar das mais-valias. O programa que o governo assegura ser o único com dinheiro garantido denota alguma falta de sustentabilidade. Esta é uma peça de reportagem que vai passar num espaço de rádio dedicado a Angola. E esse espaço, a que horas é que passa? Pois o espaço começa às 18h de Luanda e pode seguir a emissão com o João Santa Rita, que destaca a atualidade em Angola, a atualidade nos Palopes e também a atualidade aqui nos Estados Unidos e noutras partes do mundo. Esta reportagem sobre o Programa Integrado de Intervenção Municipal posso já garantir que o João está a preparar e vai passar na emissão a partir de 18h de Angola, 19h de Moçambique, 17h de Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde de Cabo Verde. Vamos agora, antes de notícias de Moçambique, Guiné-Bissau e outras partes, vamos agora conversar aqui no Facebook. Estamos no Facebook, não é verdade? Vamos ver o texto longo que nos manda um dos nossos amigos, mas antes vamos dizer que temos a Joana Eurico, que diz boa tarde, ela acompanha o Washington Fora de Horas a partir de Londres. Temos o Mamadi Kibal, que está em Kilimanjaro, em Moçambique, em Oliva, e ele vai responder Penanyue, isto na língua suave da Zambésia. O Mamadi Kibal é um dos nossos amigos que sempre acompanha o Washington Fora de Horas, com um problema apenas. Ele não faz comentário, mas ele não se esquece dos amigos. O Brumar Luciano diz bom dia, além de bom dia, queremos mais comentários. Aliás, o Brumar Luciano diz resistência até a morte. Será em relação à situação em Angola? Será em relação a que estão? Aqui ficamos meio perdidos. Temos o Vítor Papi, que está em Maputo, diz que está atento às notícias. Vítor, como é que está o tempo aí em Maputo? Temos o Brumar Luciano, aliás, o Brumar Luciano, devo pedir perdão, porque eu já dizia que ele não mandava comentários. É ele, sim, que escreve, interniza-se nos nossos olhos, interniza-se as nossas almas. Sim, tu foste um verdadeiro herói. O nosso herói, pois, tu foste um grande líder na linha de frente. Respondemos a sua chamada, comandante-chefe. Descanse em paz, porque aqui a luta há de continuar. É certamente uma mensagem dedicada ao jovem angolano, que perdeu a vida nas manifestações de novembro. O Vítor, não, o Vicente Chano, diz boa tarde, está em Cabo Delgado, muito depois. Cabo Delgado é uma província do norte de Moçambique, que não vive, não, os seus melhores dias. Aliás, vamos agora, em termos de notícias, para Cabo Delgado. Exatamente porque em Cabo Delgado, a situação de Cabo Delgado já começa a preocupar, já há algum tempo que preocupa os principais parceiros, e não só de Moçambique. Desta feita, a nota que temos dá conta que os eurodeputados que integram a Comissão de Negócios Estrangeiros do Parlamento Europeu debatem na quinta-feira, que é amanhã, a situação em Cabo Delgado, momento em que aumentam os apelos para a intervenção do Governo e de parceiros internacionais na região, ante o elevado número de deslocados e mortos dos Estados Unidos, de insurgência, em outubro de 2017. O anúncio foi feito pelo deputado português do PSD, Paulo Rangel, na sua página no Facebook, no dia 27 de novembro, ao escrever Moçambique volta ao Parlamento Europeu. E ele escreveu ainda que a crise humanitária e de segurança que o país continua a viver, agravando-se de dia para dia, voltará a ser debatida na Comissão dos Assuntos Externos já no próximo 3 de dezembro. Palavras de Rangel, que acrescenta que queria deixar aqui esta notícia especificamente aos nossos amigos moçambicanos que sentem este drama de uma forma muito particular. O eurodiputado português retirou o que tem dito desde que, segundo ele, iniciou esta missão de alertar a Europa e o mundo para o drama de Cabo Delgado. Todos os esforços são poucos para travar o desastre e continuarei a fazer tudo o que estiver ao meu alcance para quebrar o silêncio e a apatia global. O debate foi agendado duas semanas depois de um pedido feito para o Partido Popular Europeu por iniciativa de um deputado português do CDS-PP, Nuno de Melo. Por enquanto, desconheces o formato do encontro. Ainda, a propósito de Cabo Delgado, temos outra notícia que pode ver os detalhes na nossa página da internet. Uma notícia que tem a ver com a visita de um diplomata americano, um autodiplomata americano, que vai a Maputo, exatamente também para falar da situação de Cabo Delgado. E trata-se do coordenador contra o contraturismo dos Estados Unidos, Nathan Sells, que vai discutir esta quarta-feira, e quinta-feira, dia 3, em Maputo, as ameaças terroristas do Estado Islâmico em Moçambique. Num comunicado ao qual a Voz da América teve acesso, o Departamento de Estado informou que, durante a sua visita à capital moçambicana, o diplomata americano, vai discutir os esforços atuais para se fazer face ao terrorismo ligado ao grupo Estado Islâmico no país e na região. A nota acrescenta que Nathan Sells vai também explorar meios com os quais Estados Unidos podem ajudar Moçambique a fortalecer as suas capacidades civis de aplicação da lei e segurança de fronteiras. A propósito desta questão de Moçambique, dizer também que temos uma série que está a passar na nossa emissão de rádio e também na nossa página da internet, que é uma série sobre uma questão que Moçambique já há muito debate com ela, a questão da unidade nacional. Para iniciar esta série, tivemos a entrevista com o académico moçambicano Carlton Cadeado, que tivemos como título uma afirmação dele, que diz que a ideia de unidade nacional pode ajudar Moçambique a ultrapassar os seus desafios. Ontem, o nosso correspondente Ramos Miguel entrevistou, entre outros, outro especialista em direito e também em jornalismo, Tomás Vieira Mário, que diz que esta questão de unidade nacional pode sim ajudar, mas pode passar por uma revitalização. Pode primeiro ser uma outra análise e o título da notícia que passamos foi As simetrias regionais podem fragmentar a unidade nacional em Moçambique. Isto na opinião de analistas, entre os quais o Tomás Vieira Mário. Hoje, a nossa emissão de rádio, a partir das 19h de Moçambique, das 7h da Guiné, Bissau e São Tomé e Príncipe, das 6h30min de Cabo Verde, voltaremos a ter mais notícias sobre esta questão da unidade nacional em Moçambique. É uma série que conta com a colaboração dos nossos correspondentes e analistas em Moçambique, Washington, fora de Washington também, porque estou em Virgínia. Vamos continuar com as notícias depois de Moçambique. Vamos agora a Guiné-Bissau, onde o alto comissariado para a Covid no país manifestou muita preocupação em relação à forma como decorreram dois comícios realizados pelo presidente Humaro Sussoco em Balú, no leste do país, que não respeitaram as recomendações impostas pelas autoridades. As recomendações impostas pelo seu governo, neste caso. Em um comunicado divulgado à imprensa ontem, a alta comissária para a Covid, Magda Roubalo, salienta que foi com muita preocupação que tomou conhecimento dos comícios realizados nos sábados em Gabu e no domingo em Bafatá. O presidente guinense, Humaro Sussoco em Balú, deslocou-se durante o fim de semana aquelas duas cidades do leste do país para agradecer o apoio dado à sua eleição como chefe de Estado. Tanto em Gabu como em Bafatá, milhares e pessoas estiveram todas juntas sem respeito pelo cumprimento da regra de distanciamento e se utilizarem máscaras, apesar dos apelos feitos pelo chefe de Estado. Estes eventos estiveram em contrassenso com as recomendações do decreto-lei do governo promulgado pelo presidente da República, que instituiu o estado de calamidade em virtude da pandemia da Covid, salienta o comunicado de Magda Robalo. As autoridades da Guiné declararam situação de calamidade e de emergência de saúde em setembro, depois de vários meses de estado de emergência. Segundo Magda Robalo, os comícios foram realizados numa altura em que se assiste a uma segunda vaga da pandemia na Europa e, possivelmente, também no continente africano. Estamos, dentro de um momento, a falar sobre a política aqui nos Estados Unidos, mas sem antes passar pelos comentários dos nossos amigos aqui no Facebook. E devo dizer que é agradável ver que temos, de facto, comentários. Temos um outro comentário que é do... Tenho que, aqui, fazer subir muito rápido. O Vicente Chano está em Campo de Gás, já havia conversado com ele. E o Agostinho Joaquim está em Nampula, Moçambique, escreve NPL. Nampula, vá, vá. O Guel Zawad diz boa tarde, está a ver o programa a partir de Pemba, na província de Cabo Delgado. Como é que está Pemba? Alex Kibeto Kibeto está em São Tomé, em Príncipe. Diz que, durante semanas, não se ouve coisas que prosperam a nossa África. Só guerra, manifestação, confronto, golpe de Estado, corrupção, violência. Até quando vamos unir e prosperar o nosso continente, que é berço da humanidade? Os dirigentes políticos africanos estão à espera que os dirigentes europeus, asiáticos e americanos prosperem a África para eles. Um comentário do Kibeto. Kibeto, bem-vindo ao Washington Fora Dores. Obrigado, Kibeto, por este comentário. O Brumar Luciano, que está a dominar a área, se fosse futebol, disse que o Banco Nacional de Angola nunca funcionou como uma instituição financeira normal, sempre teve sob orientação de grandes figuras ligadas ao partido MPLA. Isto em relação às declarações da Unida, também, que pedem uma verificação das contas daquela instituição bancária. E diz também que o decreto presidencial de João Lourenço é uma desgraça na vida do povo angolano. o povo não consegue ir vender por causa das restrições desse decreto. O comentário também do Domingos, Fedias e Julai, mas eu prometo... Ah, o Domingos tem sempre. Diz que Maputo registra temperaturas baixas, 25 graus, cada um tem o seu frio. Se é totalmente nublado, de referir que ontem é um mau tempo caracterizado por ventos. Pois, houve uma situação de ventos em Moçambique, acompanhado de chuvas, causaram danos materiais em alguns lugares e deseja também uma boa escuta a todos os internautas. Aqueles que têm árvores de fruta em Maputo viram as suas mangas, as suas frutas da época a caírem e, com alguma inveja, os vizinhos disseram Oh, ainda bem que as frutas caíram, porque há alguns vizinhos que não partilham as mangas, mesmo sabendo que tem muita manga que dá para todo o bairro. Bom, vamos voltar às notícias. Falámos já da Guiné-Bissau, falámos de Angola, falámos de Moçambique e agora vamos falar aqui dos Estados Unidos. Joe Biden, o presidente eleito, pretende manter de momento as tarifas impostas popular da China pelos Estados Unidos, incrementadas pela administração de Donald Trump no quadro da guerra comercial entre Washington e Pequim. Numa entrevista ao New York Times, Joe Biden disse e cito Não vou tomar nenhuma ação imediata e isso diz respeito igualmente às tarifas alfandegárias e continuou acrescentando que não vou comprometer as minhas opções. Palavras de Joe Biden. As relações entre a China e os Estados Unidos são realmente marcadas pela guerra comercial iniciada por Donald Trump, apesar das tréguas acordadas em janeiro entre Washington e Pequim. Por outro lado, Joe Biden mostrou-se bastante crítico contra Pequim em matérias relacionadas com os direitos humanos. Após a vitória nas presidenciais de novembro, Biden deu a entender que a futura administração vai procurar a renovação da política comercial de Washington com a Europa e os países da Ásia-Pacífico nesse sentido de formar uma unidade capaz de enfrentar a República Popular da China. No início deste ano, Biden não propôs críticas ao presidente chinês Xi Jinping. Ainda sobre a política aqui nos Estados Unidos, o procurador-geral William Barr, equivalente também ao posto de ministro da Justiça, afirmou nesta terça-feira dia 1 não haver qualquer indício de fraude capaz de mudar o resultado das eleições de 3 de novembro vencidas pelo democrata Joe Biden. Em entrevista à agência de notícias Associated Press, Biden disse e cito até agora não vimos fraude numa escala que poderia ter dado um resultado diferente na eleição. Barr é um dos mais próximos aliados do presidente Donald Trump e depois da eleição numa decisão invulgar ordenou os procuradores a que investigassem casos de fraudes. A declaração foi feita por um governante mais alto da administração. É uma derrota para Donald Trump na sua luta para refletir a vitória de Joe Biden por considerar que o fraude. Na entrevista William Barr enfatizou que as alegações de fraude foram restritas a circunstâncias muito específicas e disse não são acusações sistémicas e essas foram derrubadas. Palavras do procurador William Barr. Os advogados do presidente refutaram a posição de Barr que segundo eles não investigou as denúncias da fraude. Os advogados Rudy Giuliani e Jenna Ellis disseram vamos continuar a perseguir a verdade pelo sistema judicial e legislativo dos estados. Entretanto mais estados certificaram os resultados finais que confirmam claramente a vitória de Joe Biden na eleição de 3 de novembro entre eles Arizona, Georgia, Nevada, Pennsylvania, Wisconsin. No próximo dia 14 o colégio eleitoral conjunto de diretores escritos escolhidos nos diversos estados de acordo com os resultados obtidos formalizam a escolha do novo presidente. A posse de Joe Biden acontece a 20 de janeiro de 2021. Última notícia antes de passarmos para aquilo que está na moda na internet em termos de informação muito também ligada ao entretenimento e não só. Vamos falar da Etiópia. A Organização das Nações Unidas anunciou hoje ter chegado um acordo com o governo da Etiópia que permitirá o acesso humanitário sem impedimentos a áreas do estado de Etiópia de Tigre no norte do país controladas pelas forças federais. O acordo permitirá que os primeiros alimentos medicamentos e outra ajuda humanitária entre na região de 6 milhões de pessoas palco de combates entre as forças do governo federal e regional desde o passado dia 4 de novembro. As Nações Unidas e outras organizações não-governamentais vêm a pedir acesso à região a semana. Saviano Abreu o porta-voz das Nações Unidas citado pela agência Associated Press indicou que chegará hoje ao terreno uma primeira missão para avaliar as necessidades. O governo da Etiópia não fez quaisquer comentários a um comentário primeiro da Orbitão das Nações Unidas que dizia que estão empenhados em comprometer-se com todas as partes em conflito para assegurar que a ajuda a Tigray e as regiões vizinhas de Amara e a Jafar seja estritamente baseada nas necessidades. Na Nigéria a polícia libertou ontem terça-feira dez pessoas incluindo quatro recém-nascidos de uma maternidade ilegal mas conhecida como uma fábrica de bebês no estado de Ogunso do oeste da Nigéria disse na quarta-feira um porta-voz da polícia o porta-voz Ambimbola disse que na sequência de informações recolhidas os nossos homens intervieram nessa maternidade ilegal salvaram dez pessoas entre elas quatro estavam grávidas as mulheres acusaram a proprietária da maternidade de pagar a homens para as engravidar com a intenção de vender os recém-nascidos vamos agora para o que é trending o que está a bater o que está na moda na internet hoje começamos as pesquisas trending no Google no topo das pesquisas está o nome de Elliot Page ele nasceu Ellen Page e ontem o ator indicado ao Oscar que protagonizou Juno Inception e The Embraider Academy anunciou que se tornou transgênero com o nome de Elliot Page o anúncio feito na terça-feira foi um momento considerado uma separação de águas para a comunidade trans em Hollywood a capital do cinema mundial o ator de 33 anos da Nova Escócia diz que a decisão veio após uma longa jornada e com muito apoio da comunidade LGBTQ PAGE diz que os seus pronomes são ele e eles o anúncio está a ser amplamente celebrado nas redes sociais por defensores dos direitos LGBTQ e muitos da indústria cinematográfica PAGE frequentemente trabalha para trazer a vida de personagens LGBTQ para a tela para o cinema o seu anúncio gerou mais de um milhão de pesquisas no Google mais de um milhão no YouTube a plataforma de vídeo YouTube os vídeos mais populares nessa quinta-feira são Body de Megan Tristellion a música faz parte do novo álbum da cantora Good News o vídeo já atingiu 24 milhões de visualizações como já anunciamos antes vem aí o novo filme de Tom and Jerry o gato e o ratito mais famosos do mundo que apesar da liberdade não se largam estão sempre juntos rivais que se amam o trailer do filme que estreia em 2021 volta a liderar os trailers trending no YouTube com 12 milhões de visualizações na nossa página aqui na Voz da América o www.voaportuguês os artigos que são a chamar atenção são procurador dos Estados Unidos confirma licença de fraude na eleição presidencial e diplomata americano vai a Maputo discutir terrorismo do Estado Islâmico na província de Cabo Delgado recordar que temos o Angola Saúde e Foco com incerteza já ouviu falar de doenças como a SORIES eczema dermatite e tantas outras doenças da pele como evitar como identificar e como tratar via as suas perguntas teremos nos estúdios o Dr. Luvalo Gondala especialista em dermatologia esta devo dizer que será uma boa oportunidade para colocar dúvidas e pedir soluções participe no Angola Fala Só Amarela Salete vai estar em conversa com o Dr. Luvalo Gondala o foco desta semana doenças de pele doenças que nos preocupam doenças que provocam também estigma como qualquer outra doença hoje é quarta-feira teremos tal como sempre acontece na nossa emissão de rádio destaque a página reservada análise da política no continente africano a rubrica África Agenda que passa a partir agenda africana que passa a partir das 19 horas de Moçambique 17 horas da Guiné-Bissau em Cabo Verde e 4 e meia da tarde em Cabo Verde não perca a emissão de rádio também dedicada a Angola a partir das 18 horas de Angola amigos um grande abraço foi mais um Washington fora de horas fora de casa mas antes de sair mesmo agradecer as mensagens do Domingos Fedias e Julai que sempre nos fala das temperaturas e hoje fez questão de repetir a mesma mensagem várias vezes eu sei são as complicações que às vezes a internet quando é de banda muito larga também cria esses problemas mas também por falhas obrigado Domingos por amar Luciano diz que defender MPLA é destruir o futuro dos nossos filhos e fala também da questão da liberdade chegamos ao momento que ninguém gosta mas eu devo largar a tela para preparar também a emissão de rádio que começa às 18 de Angola 19 de Moçambique 17 de Guiné e São Tomé 4 e meia da tarde em Cabo Verde devo dizer que foi um prazer estar na sua companhia amanhã outro meu colega da redação em português a partir de onde mora aqui perto de Washington vai fazer este Washington fora de horas um grande abraço um candando de todo o meu cristiano um abraço foi o prazer sou a Márcio Miguel e aí o